E morreu hoje o ex-zagueiro Tonhão, que fez história no Palmeiras. Bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e ídolo da torcida, Tonhão tinha 55 anos. A filha de Tonhão confirmou a notícia da morte do pai nas redes sociais. A causa não foi divulgada pela família, mas a filha disse que ele estava lutando para se manter vivo.